Olá, eu sou a Bruna Lupe, sou gestora de pessoas e nesta semana fui convidada pela revista Portal Criativos para falar em meu mais novo artigo sobre o empoderamento da mulher na indústria criativa, onde eu aponto mulheres que mesmo em tantas dificuldades fizeram histórias e se tornaram mulheres poderosas e fortes na música, na arte e na cultura. Espero que vocês gostem. Vem ver comigo! Legenda Adriana Zanotto